Trilhas da Inovação Aqui na série Trilhas da Inovação, você conheceu quais são e como são feitos os diferentes tipos de registros de tecnologias. Pudemos entender não só como uma patente, um desenho industrial, um cultivar e um programa de computador são registrados, mas também como acontecem os licenciamentos, que fazem com que essas inovações cheguem ao mercado e à sociedade. Tudo começa na Agência de Inovação. A Agência de Inovação da UFSCar é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é um papel que está estabelecido pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e sua principal responsabilidade é cuidar das questões de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Qualquer atividade inventiva, desenvolvimento que seja feito e que tenha participação direta ou indireta da universidade, então, seja um desenvolvimento feito num projeto de pesquisa, num projeto de extensão, durante uma atividade de ensino, seja na graduação ou pós-graduação, por lei, ela deve ser feita pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, que, nesse caso, é a Agência de Inovação. Hoje, na UFSCar, a gente tem alguns tipos de proteção que são muito comuns, então, as patentes, programas de computadoras, marcas, com certeza, são as principais, junto com as cultivares. Porém, a gente tem outros modelos e outras possibilidades de proteção que são bastante interessantes e que, caso os inventores, os pesquisadores entendam que existe essa possibilidade, que eles devem nos procurar. Qualquer desenvolvimento que tenha como característica a possibilidade de ser protegido deve, obrigatoriamente, passar pela Agência de Inovação para que seja avaliada a possibilidade, então, dessa proteção junto aos órgãos competentes. Em especial, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Depois de registradas e licenciadas, as inovações com o selo oficiar levam a marca da universidade para o mundo. A universidade tem um potencial muito grande, né, de desenvolver vários produtos, serviços, metodologias, e isso, às vezes, fica meio escondido. E aí, a ideia do selo é que isso seja potencializado, né, que tudo isso que a universidade desenvolve seja reconhecido, assim, seja visto. É importante, então, a gente destacar para todo mundo que tem ainda algum tipo de dúvida, que gostaria de entender melhor um pouco esse processo, ou, às vezes, ficou com alguma percepção de que isso não é para você, não é para a sua pesquisa, não é exatamente para aquilo que foi desenvolvido dentro do contexto que você está, mas que agora assistiu os vídeos, viu que existe uma possibilidade. A gente faz esse convite para que realmente nos procure, procure o pessoal da Agência de Inovação, para que percebam que muitas coisas aconteceram nas regras, nas normas, e eu acredito que existe um potencial muito grande, né, de diferentes pesquisas e áreas do conhecimento poderem se aproveitar, né, dos serviços que a Agência de Inovação executa. Podemos construir coisas novas, juntos, para melhorar, não só a nossa universidade, mas, especialmente, para a gente impactar a sociedade como um todo. E a gente espera encontrá-los aqui, na agência, para tomar um café, para conversar, para entender um pouco mais a sua pesquisa, e nós podemos explicar o que nós fazemos e como que a gente pode contribuir com vocês. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo site, e-mail e telefone da Agência de Inovação. Trilhas da Inovação E aí E aí E aí E aí E aí